Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoje.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo No vídeo de hoje, mão na roda dessa semana, eu vou estar compartilhando com você uma ferramenta Muito bacana e importante também É a Creative Commons, tá ok? Por exemplo, se você tem algum conteúdo seu, seja um post, seja um ebook, seja um livro Seja de repente alguma coisa que você desenvolveu, um vídeo, um software Que de repente você criou de sua autoria E você quer, assim, proteger aquilo pra que a coisa não vire bagunça, tá ok? Então você pode utilizar a Creative Commons Que ela vai gerar um determinado tipo de licença E que você vai, digamos assim, rotular o seu conteúdo Que, entre aspas, vai proteger dando autonomia às outras pessoas Pra que elas possam até compartilhar o seu conteúdo Mas respeitando as restrições que você vai determinar na hora que você for gerar essa licença Tá beleza? Vamos lá então Desculpa, para de trabalho E a gente vai bater um papo um pouquinho Como é que funciona o Creative Commons Tá legal? Até já! Bem, antes da gente ir lá na página do Creative Commons É importante, de repente, trocar em miúdos e entender um pouquinho o que é o Creative Commons O Creative Commons, na verdade, ele é uma entidade, na verdade Uma entidade sem fins lucrativos, tá tranquilo? E ela foi criada pra quê? Pra promover maior flexibilidade na utilização, por exemplo, de obras por direitos protegidas Obras protegidas por direitos autorais, tá tranquilo? Então, qual é a ideia deles? A ideia, na verdade, é possibilitar que, por exemplo, um autor ou um detentor de direitos Ele possa permitir o uso, de uma maneira mais ampla, o uso de suas obras por terceiros Que, no caso, sou eu, você e outras pessoas Sem que a gente, né? Sem que este o faça infringindo, no caso, as leis de proteção à propriedade intelectual Então, é mais ou menos assim que funciona o Creative Commons Tá tranquilo? Então, agora, vamos lá pra página deles, a página principal deles Só pra gente ter uma visão geral e que você possa estar utilizando, de acordo com a tua vontade Você possa estar utilizando o Creative Commons De uma maneira de você estar protegendo aquele conteúdo que você criou E aí, existem uma série de licenças que você pode estar utilizando De compartilhamento, de não compartilhamento De, digamos assim, duplicação, reedição Então, são várias as licenças E você pode fazer uma mistura entre essas licenças, né? De forma que ela venha se adequar de acordo com a sua necessidade No tocante à proteção do seu conteúdo Tá beleza? Vamos lá, então Bem, pessoal, agora que a gente já tem uma ideia de como é que funciona o Creative Commons Então, vamos lá Pra gente poder acessar o site deles, tá? A página deles Você vem aqui na área do Google, tá? E digita aqui, ó br.creativecommons.org Tá legal? Você der um enter, você vai ser redirecionado aqui Pra essa página aqui, ó Creative Commons BR Tá? Aqui é a página principal dele, a homepage dele Tem um menu superior aqui que você pode passear depois, tá? Aqui fala novamente o que nós falamos no vídeo anterior aí, ó Organização sem fins lucrativos Que permite o compartilhamento e o uso da criatividade e do conhecimento Através de licenças jurídicas gratuitas, tá beleza? E aqui, caso você queira conhecer um pouquinho de cada um desses pontos aqui, ó Publique seu conteúdo, busque conteúdo, tire suas dúvidas Conheça as licenças Você pode clicar em cada um desses aqui Ou aqui, ó Falar sobre Um pouco sobre, né? Você clicar nesse sobre aqui Vai levar você pra essa página aqui, ó A página sobre Aqui é uma visão geral de como funciona O que que é, né? As diretrizes do Creative Commons Um pouquinho no Brasil Tá? O que ela pode fazer por você A missão deles O âmbito geral do que que vem a ser, né? Todo o trabalho que eles desenvolvem Tá legal? O mais importante Que evidentemente vai ser utilizado Serão as licenças Então se você clicar aqui, ó Você clica nas licenças Você vem aqui e faz o seguinte, ó Pera aí, acho que eu me confundi Deixa eu voltar aqui Licenças Ctrl D Pronto, vai carregar licenças aqui, ó E aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre as licenças existentes, tá legal? A função das licenças dele, né? Qual o objetivo principal, tá? Design e fundamentação das licenças E aí ele vem aqui dando uma descritiva, né? É em três camadas Aí você, evidentemente, pode ler um pouco mais de calma Sobre como funciona E mais abaixo ele entra no detalhe, ó Sobre as licenças Então ele dá aqui e tem um ícone, né? Um ícone pra cada licença dessa E você pode conjugar, no caso Pode trabalhar com duas ou três Você fazer uma mesclagem aí entre elas Pra adequar a tua necessidade, digamos assim De você poder salvaguardar aquilo que você criou, tá beleza? Então vamos lá Essa primeira aqui fala sobre a atribuição, tá? E aí você vai ler um pouquinho Ele dá um descritivo aqui E dá uma coisa um pouco mais detalhada aqui Nesse resumo aqui da licença A próxima é o quê? A atribuição Eu falo o seguinte, lá Atribuição e compartilha igual Tá legal? Outro Atribuição sem derivações E aí você vai lendo, ó Esta licença permite a redistribuição comercial e não comercial Desde que o trabalho seja distribuído, inalterado e no seu todo Com crédito atribuído a você Então cada um desses aqui lhe dá uma descrição Atribuição não comercial Ó, descendo um pouquinho mais, ó Você tem aqui Atribuição não comercial, compartilha igual Atribuição sem derivações e sem derivados Então você observa que você pode fazer uma misturada aqui, né Nesses ícones, né E adequar de acordo com a tua necessidade Como eu falei anteriormente, tá? E aí se você quiser, por exemplo Você vem aqui, ó Experimente nosso método simples de escolha de licença Se você clicar aqui, ele vai te levar pra essa página aqui, ó Onde você pode automaticamente, né Ó, característica da licença, tá? Só que ele faz uma recomendação que eu até concordo com ele E até sugiro que você também siga essa linha Novo no Creative Commons Então se você de repente nunca trabalhou com ele, tá? Tá chegando agora Dá uma lidinha nesses pontos aqui que é legal Pra você ficar mais por dentro do assunto, ó Considerações antes de licenciar Como as licenças funcionam Quer o domínio público ao invés de um instrumento Deste instrumento Ó, procurando pelas versões anteriores e suas adaptações Então você dá uma lida nesses conteúdos Que vai dar uma, digamos assim, uma clareada maior na sua mente E como funciona, né, todo o trabalho deles Agora, vindo aqui pro direto ao ponto Ó, característica da licença As suas escolhas neste painel irão atualizar os outros painéis desta página Ou seja, cada modificação aqui Na frente ele vai alterando, né Consequentemente Então vou te dar um exemplo aqui, ó Permitir que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas Ó, aqui tá não, tá vendo? E como tá não aqui Olha a condição da licença aqui, ó Licença selecionada Atribuição sem derivações 4.0 internacional Tá vendo aqui, ó Esta não é uma licença de cultura livre Por exemplo, se você vier aqui, ó Tá no não, tá? Se eu mudar aqui pro sim Observa aqui embaixo como vai haver uma mudança, ó Já percebeu? Ó, lá mudou, tá vendo? Agora, se aqui, ó Permitir o uso comercial do seu trabalho, sim Se eu colocar não aqui, ó Ele vai colocar um outro ícone Olha lá Entrou esse ícone aqui Tá vendo? Então essas alterações aqui É de acordo com a tua necessidade Caso você queira alguma informação Você vai clicando na interrogaçãozinha aqui, ó Tá? Aí vem licença selecionada Digamos que eu vou deixar essa aqui que é liberada Vou até colocar sim também Vou deixar mais simples, ó Essa daqui, ó Tá? Esta é uma licença de cultura livre Ou seja, liberou geral Podemos dizer assim Aí aqui, acho que fala um pouquinho Sobre a parte de metadados Acho que de HTML Ajude os outros a conferirem a atribuição Pelo seu trabalho Esta parte é opcional Mas, ao preenchê-la Irá adicionar metadados legíveis Por máquinas ou HTML sugerido Tá legal? Não é o caso Eu também não costumo mexer muito Aí vem Tem uma página na web Olha lá Esta obra, no caso Está licenciado com uma licença Que já tive como atribuição Assim que vai aparecer, ó Então, por exemplo Se você tiver um blog É um site E você quiser colocar Essa licença Deles lá, né Para você poder ter Essa tranquilidade Você vai criar Vai pegar exatamente Isso aqui, ó Esse código Tá? É HTML E você vai colocar ele Lá no seu site, tá? E aí uma vez que você Coloca lá O seu site vai aparecer Com esse ícone aqui E a pessoa clicando Ela vai tomar conhecimento Sobre qual é o tipo De licença Que está coberto O seu site Podemos dizer assim Tá legal? E aí você pode mudar Ó, ícone normal O ícone compacto Se você clicar aqui, ó Fica um ícone pequenininho, tá? Então eu deixo o ícone normal Que eu acho legal Ó, e aqui fala um pouquinho Sobre a questão do Porque como ela é uma É uma organização Sem fim de lucrativo Ela trabalha muito com doação, né? Então fica a teu critério aqui Caso você queira fazer uma doação E outra coisa Por exemplo, aqui, ó Português, português aqui Por exemplo, se você está Nessa página de geração de licença, ó Tá vendo? Então você vem aqui embaixo No finalzinho dela Vai em português aqui, ó Clica em português E ele vai ajustar toda a página Para português Ó lá, prontinho, ó Aí fica mais fácil Partilha o seu trabalho Use o remix What we do Blog Aqui falando sobre a doação Que eu comentei anteriormente E é isso, gente É... Eu não vou entrar muito no detalhe No tocante a... A essa ferramenta Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso A intenção, como sempre, né? Toda sexta-feira No mão na roda É sempre trazer a ferramenta Para que você tome conhecimento De que ela existe E das funcionalidades dela Agora, no trabalhar da ferramenta Aí é evidente Você vai ter que ter um pouquinho de paciência Para pesquisar um pouquinho sobre o assunto Dar uma olhada E com calma Para você poder ver Até quando você fazer uma autoanálise Para você ver se é interessante ou não Você trabalhar com a ferramenta Tá legal? Forte abraço, pessoal Até o próximo vídeo, hein? Tudo de bom Tchau, tchau Bem, pessoal Então é isso Se você gostou desse vídeo Senta o dedo aí Deixe aquele like bacana Para fortalecer esse vídeo E também ajudar no crescimento Do nosso canal Se você teve algum tipo de dúvida Em relação ao Creative Commons Deixe ali na área de comentários Vamos bater um papo Se eu puder te ajudar A esclarecer a tua dúvida A gente vai crescer junto Outra coisa Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Mas clique também No sininho de notificação Porque todas as vezes Que eu subir um novo vídeo Para o canal Você vai ser avisado E dessa maneira Você não vai ficar de fora Das novidades do canal O que, para mim É o mais importante Combinado? Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau